olá tudo bem então hoje eu vou fazer o motivo b tá o motivo 2 então olha só é esse motivo são 15 carreiras tá então pra fazer o motivo b eu desmanchei aqui duas carreiras então parei na carreira número 13 tá então eu vou fazer a carreira número 14 ok então vai ser assim uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui onde tem um marcador faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no próximo faço um ponto baixo 1 2 3 4 aqui no próximo um ponto baixo um dois três quatro correntinhas eu pulo aqui 12 aqui no terceiro passa um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo são quatro pontos baixos tá 1 2 3 4 5 4 correntinhas desculpa aqui eu faço um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo coloquei essa argolinha porque aqui eu tenho que fazer o biquinho tá então aqui eu tiro o marcador e se fazer 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo então vai ficar esse biquinho aqui tá que vai ser cantinho 1 2 3 4 correntinhas aqui eu faço ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 tá aqui nesse espaço não tem o marcador o marcador tá então eu sigo fazendo 1 2 3 4 correntinhas aqui eu faço um ponto baixo 1 2 3 4 1 ponto baixo na próxima argolinha 1 2 3 4 correntinhas na próxima argolinha 1 ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas aqui na próxima argolinha 1 2 3 4 2 2 3 5 3 4 2 4 3 2 5 4 4 4 6 2 3 4 5 1 2 3 4 4 4 6 2 5 1 2 3 4 4 4 4 5 4 4 5 1 2 4 4 4 2 4 5 2 4 4 5 5 5 6 4 4 5 6 9 aqui pra fazer o biquinho tá 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto baixo 2 3 e 4 e aqui eu termino a minha carreira então aqui com um biquinho aqui ficou outro biquinho vai ser os cantinhos tá e aqui vai ficar arredondado e aqui vai ficar arredondado tá então a última carreira eu vou fazer uma correntinha vou virar tá então aqui ó não no mesmo lugar mas no seguinte eu faço um ponto baixo tá 123 correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo ok vem aqui na argolinha faço dois pontos baixos uma duas três correntinhas aqui eu faço dois pontos baixos a próxima argolinha dois pontos baixos três correntinhas mais dois pontos baixos aqui na argolinha tá um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar 1 2 3 4 5 5 correntinhas no mesmo lugar um ponto baixo tá então aqui foi o biquinho tá aqui no seguinte o seguinte dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos no mesmo lugar na próxima argolinha vou repetir dois pontos baixos três correntinhas e dois pontos baixos por um ponto baixo como seguinte um ponto baixo um ponto baixo três correntinhas no seguinte um ponto baixo aqui na argolinha pulando esse ponto baixo faço novamente dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos na próxima argolinha vou repetir dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos na próxima argolinha a mesma coisa dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos comem conhecidos fluono depois os embaixo com o paid vêem dois pontos baixos 1 ponto baixo vou repetir a seguinte um ponto baixo 2 e vou repetir a primeira correntinha dos trancos 3 correntinhas três correntinhas e dois pontos baixos cheguei aqui onde eu vou fazer o biquinho novamente onde tem cinco correntinhas um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo no mesmo lugar um dois três quatro cinco correntinhas um ponto baixo no mesmo lugar 123 correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar aqui no espaço seguinte eu vou repetir novamente dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos aqui no seguinte dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos por um ponto baixo bem aqui no seguinte um ponto baixo 123 correntinhas no seguinte um ponto baixo aqui no espaço seguinte repito novamente dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos sempre repetição né é bem fácil tá bom dois pontos baixos três correntinhas e dois pontos baixos já tô terminando aqui ó tá aqui novamente dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos vou tirar esse marcador aqui para não atrapalhar tá aqui no último espaço dois pontos baixos uma duas três correntinhas dois pontos baixos dois pontos baixos puxa aqui vira minha peça pego aqui no primeiro ponto baixo tá aqui eu fecho com um ponto baixíssimo uma correntinha e corta o fio ok então olha só ficou arredondado aqui e aqui tá e aqui fica os dois biquinhos tá bom vou mostrar novamente o motivo a que é esse arredondado em uma parte só e três pontinhos né essa ficou com duas pontinhas aqui tá bom foi onde eu coloquei o marcador então quando você começar vai começar por aqui né aí aqui você faz essa parte aqui faz o biquinho tá onde tiver as cinco correntinhas é onde vai o biquinho tá aí aqui essa parte toda é arredondada aqui embaixo nessa mesma direção tá você faz outro biquinho e essa parte aqui você termina fazendo essa parte arredondada ok então fica assim o motivo 2 motivo b ok aqui eu vou dar uma breve explicação pra quando eu for emendar né vocês saberem qual é qual né e como emendar tá como ele tem partes diferentes ok então aqui eu tenho quatro motivos a um motivo b e vai ser emendado desta forma tá então aqui eu vou explicar pra vocês olha só então esse arredondado o primeiro vai ficar assim desta forma ok o arredondado para cima tá o segundo motivo tá eu vou deixar o arredondado para baixo ok vai ser emendado aqui o 2 tá bom o 3 o 3 o arredondado tá para baixo vai ser aqui assim número 4 é o b tá que as duas pontas vai ficar uma para cima e outra para baixo arredondado para os lados assim e aqui o último motivo 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 5 o arredondado para cima vai ser assim aqui tá dessa forma vou dar uma separadinha aqui pra vocês verem olha só ok então quando eu for emendar vocês vão saber que eu vou deixar o motivo desta forma tá do jeito que eu estou mostrando aqui ok quando eu for fazer eu mostrando pra vocês certinho mas vai ter uma hora que não vai dar porque eu vou tenho que né emendar todos né um e o outro assim vai ficar meio embaralhado nem não vai dar pra mostrar certinho por isso mesmo que eu estou mostrando agora ok Bom, pra facilitar pra mim, tá? Eu já deixei arrematado aqui, tá? Todos os fiozinhos do meio. Então, conforme eu for fazendo, eu já vou arrematando os fios, tá? Pra quando eu terminar já ficar pronto. Depois, senão, não tem que ficar virando a vez pra poder arrematar todos, né? Então, aqui eu já deixo pronto, tá? Então, no próximo vídeo, eu estarei passando pra vocês como emendar todos eles, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!